Música O que você acha de fazer um detox na sua pele? Pois é, aqui na Cienza é possível Quando se fala em saúde e beleza Aqui na Cienza tudo é possível, não é? Me fala um pouquinho dessa máscara maravilhosa Que deixa a pele com vida, com viço Os poros fechados Exatamente, é muita coisa Bom, a Charcoal é uma máscara antipoluição Então é uma máscara negra Ela é a base de carvão ativo E uma alga marrom Então o que ela vai fazer? Ela purifica a pele Ela elimina as impurezas da pele Ela reduz os poros Muitas mulheres tem problemas com poros mais abertos Então ela vai ajudar Fica feio Sim, sim A gente passa uma maquiagem e não fica bacana Então além disso ela purifica Ela hidrata Ela deixa a pele muito macia Nós vamos fazer o teste daqui a pouco Para você conhecer E ela tem uma vantagem Ao aplicar Ela não... Quando ela vai secar Ela não esfarela Ela sai por inteiro E a Clarissa estava me falando Que ela não tem nenhuma contraindicação Gente Então desde um adolescente Pode passar Não é qualquer idade Que ela só vai ter benefícios Exatamente Até em peles acneicas Então ela vai ajudar A secar essa pele Ela vai ajudar na recuperação da pele Se tu me dissesse Clarissa Que tu tem uma recomendação Mais ou menos de uma vez por semana Ou de 10 em 10 dias Exatamente É uma vez por semana Ou de 10 em 10 dias Aqui na Ciência A gente vende o kitzinho para o mês E além disso A gente junto com a máscara A gente vende um creme noturno Para hidratação E potenciar também Exatamente O uso da máscara Quanto tempo a pessoa fica com a máscara sequinha? A pessoa vai passar a máscara Vai esperar ela secar São 20 minutos E é perfeito Até para aquele momento de relax Exatamente Tu coloca uma máscara Tu consegue dar aquela descansada Exatamente Quando tu tira A pele está nova Está linda Está linda e iluminada Ela ajuda na luminosidade da pele Vai estar hidratada Vai estar maravilhosa E principalmente Leva a assinatura do Cienza Isso para nós é super importante Porque quando fala em Cienza A gente já confia na hora Que bom E não tem como ser diferente Porque a Cienza se preocupa muito Com a qualidade dos produtos que oferece E somos todos fãs de Cienza Cienza sempre Aqui na Silva Jardim Entre a Felipe Neri E a Eudora Berlink Com estacionamento Uma loja além de tudo linda E que também tem muitas outras coisas Claro Além das máscaras A gente pode manipular Os medicamentos aqui Os cremes Porque aqui a gente faz com muita tranquilidade E muita confiança Se você não puder vir Até a Cienza A Cienza vai até você E a certeza De estar com um produto top De estar com esse senão Em Percurador A Cierta E Sek shovel